Oi, oi manos e manas, tudo bom com vocês? Espero que sim, eu estou bem, espero que vocês estejam bem também. Bom gente, o que temos no vídeo de hoje é um vídeo muito, mas muito especial. A minha primeira viagem com o Team Soul Shine, tá? Pra quem não sabe, eu faço parte do Team Soul Shine, da Soul Power. E a Soul Power preparou um super evento pra gente, uma viagem para Salvador, Bahia, sim, gente. Gente, vou pra Salvador. Pra quem não sabe, eu nasci na Bahia, só que eu vim nova aqui pra São Paulo, então por isso que eu não tenho sotaque nem nada do tipo, né? Eu sou uma paulista baiana, é uma baiana paulista. Enfim, gente, eu tô muito feliz, eu vou mostrar tudo pra vocês aqui nessa viagem, tá bom? A gente vai ter dia de gravação, sim, gente, vamos gravar. Vai ter encontrinho também com seguidoras de Salvador, né, que compram também os produtos da Soul Power. Então eu tô muito feliz, eu vou mostrar tudo pra vocês lá, eu vou conhecer muitas pessoas. Gente, eu vou conhecer a Ludmilla Riz, que é minha amiga maravilhosa e que eu amo. A Mabes, a Farquili, a Jéssica, gente, eu tô doida pra conhecer a Jéssica também. A Ju, gente, a Ju, meu Deus, eu nem acredito. Então assim, vai ter várias pessoas lá, que eu tô muito feliz em encontrar, porque são pessoas que eu acompanho na internet. E agora vai estar ali, ó, de frente a frente comigo, gente. Olha que coisa louca, eu nem imaginava umas coisas dessas. Então é isso, gente, espero que vocês gostem desse vlog aqui. Vai ser um vlog, vai ter tudo aí, vocês vão ver, vocês vão conhecer as meninas também. Então é isso, tá? Fica aí comigo, que eu vou arrumar minha mala, sim. Estou aqui arrumando a minha mala. Gente, eu comprei esse salto aqui, ó, pra ir num encontrinho. Achei lindo. Eu comprei ele, porque é na Pernambucana, se eu não me lembro. Mas eu amo, inclusive eu tenho outro ali, ó, só que branco. Aquilo ali é da Shein. Enfim, gente, a minha mala tá assim. Eu não gravei pra vocês arrumando a mala, porque eu não sei arrumar a mala. Não sei se pode levar isso. Eu mandei uma mensagem aqui pra Farquita, esperando ela me responder. Na verdade, eu mandei mensagem pra Yara também, hein. Pra ver, porque eu não sei se pode levar, sabe? Como eu falei, é a primeira vez que o instantâneo já veio, né, menina? Tô aqui com medo. Mas enfim, pelo menos eu já tô bem. Porque ontem tive um surto, né, vocês sabem. Mas enfim. Bom dia, já estou pronta. Gente, eu não quero ver nada pra vocês, porque eu tô na correria. Porque eu acordei oito e meia, tá? É a Yara que vai comigo, né, que ela vai ir no mesmo aeroporto que eu, de Congonhas. Falou pra mim que eu tenho que chegar mais cedo. Tô mais duas horas mais cedo, gente. Olha que loucura. Então, vou chegar duas horas mais cedo, né? E é isso, gente. Minha mala já tá ali pronta. Minha outra malinha de mão. Eu vou mostrar meu look pra vocês. E vai ter foto do Aerolook lá no feed, né? Com certeza. Minha primeira vez adora de avião, precisa ter Aerolook, né? O Alan foi comprar pão, porque precisou tomar café antes. E aí, gente, tô apavorada. Não tô apavorada, né? Se eu tivesse apavorada, eu estaria chorando. Eu estou tranquila por enquanto. Não prometo nada, entendeu? Não prometo entregar tranquilidade. Mas enfim, quando o Alan chegar, eu mostro meu café da manhã. Eu pedi um pãozinho, presunto e queijo, entendeu? De leves. Eu sempre como pão com ovo. Hoje eu vou comer meu pãozinho com presunto e queijo. Mas eu vou mostrar o lookzinho aqui pra vocês, tá? Olha o meu look. Coloquei uma calçadinha esfogadinha, sem ficar apertando. Tênis. E uma blusinha. Eu tô com um cropped por baixo preto. Não dá nem pra ver, né? Ó. Porque eu tô com medo de sentir frio. Porque falaram que no avião é frio, né? Então eu coloquei essa blusinha. E aí eu tô levando essa aqui também, que vai aqui no meu ombro. Porque eu gosto desse estilo burguesa, sabe? Mas é isso, gente. Chegando lá no aeroporto. Quer dizer, eu vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Gente, meu cafezinho da manhã. Nossa, mas pão de queijo tá lindo. Lindo, lindo. Vamos entrar agora, gente. Gente, eu tô um pouquinho nervosa, mas não igual ontem, tá? É, agora vamos passar pelo raio-x. Caraca, mano, eu não sou nada, véi. Que merda, hein? Gente, eu tô muito nervosa, mas eu tô nervosa, mas eu não tô com aquele nervoso de medo e desespero de chorar, tá? Tô tranquila. Ai, gente, tá andando, tá andando. Ai, parece que vai chover. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente, olha quem tava tá indo pra mim. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Ai, gente, ela é perfeita. Você é perfeita, mas eu sou muito fã. Tchau, 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 tchau. Ai, gente. Ai, tem até sofazinho. Ai, gente. Ai, que lindo. Ai, gente, eu tô vivendo um sonho. Cadê onde que eu saio de alôs aqui? Que lindo. Que lindo. Olha, que lindo. Olha a blusa. Que linda. So shine. Que isso? Gente, é uma caixinha de som. Se é de soul power. Que linda. Que que... Ai, mentira. Eu nem trouxe a minha pronha de cetim. Ai, soul power é tudo, gente. Que empresa perfeita. Sério, eu sou apaixonada. Vamos abrir aqui. Que está com a gente. Bahia, né? Sabemos que chegamos na Bahia com esse calor. Olha essa vista. Vocês não vão... Ah, dá sim pra ver. Olha a piscina. Gente, a praia. Ah, meu Deus. Que lindo. Olha. Ai, gente. Imagina acordar aqui com essa praia. Gente, ó. Um tourzinho aqui pelo quarto. Na verdade, nem um quarto, né? Já taquei minha blusa ali. Tirei meu tênis. Olha a minha sacada, gente. É que tudo. Ai, tem coco aqui, ó. Só quem me acompanha no Instagram vai ver a tour desse coco aqui. Que eu tenho vontade de tomar água de coco. Gente, olha. Olha que lindo, gente. A praia logo ali. Cara, Bahia. Nossa, é sério. Não tem... Gente, é lindo. O Bahia é tudo. É tudo. Vou mostrar pra vocês o banheiro. Quarto. Tem uma TV aqui. Eu vou deixar arrumado, né? Pra quando a Vitória chegar. Tá arrumado, né? Olha, gente. Nossa, bem grande aqui, hein? Ai, tô muito feliz. Gente do céu. Que coisa. Não tô nem acreditando ainda. Ai, eu amei. Ai, tem um secador ali. Ai, tô cansada. A gente só vai desligar. Já, já vamos ter uma janta com o time So Shine. E é isso. Eu vou tomar um banho. Eu preciso tomar um banho, cara. Só vou tentar arrumar o cabelo porque não vai dar tempo de fazer nada. Enfim, tô muito feliz, gente. So faré é tudo. Eu amo. Olha o meu look. Coloquei um vestidinho. Uma rasteirinha. Gente, eu ia trazer salto pra esse jantar. Usar salto aqui na Bahia? Não, mas no encontro... Ah, vocês já vão saber, né? Aqui eu já posso falar. No encontrinho eu vou colocar salto. Mas enfim, gente. Tô me achando uma baita de uma deusa. Só estou esperando a Vitória chegar pra escovar os dentes. Porque eu não escovei os dentes. Porque eu esqueci a minha pasta de dente. E aí eu preciso passar pelo menos uma base aqui na cara, né? Porque... Aí eu preciso escovar os dentes primeiro. Porque tá sujo, né? Que eu escovei os dentes só de manhã, na hora que eu acordei. E eu estou sem comer. Tá entendendo? Eu tô morrendo de fome. Enfim, gente. Gente, a Ludi, cara, ela faz parte disso, velho. Eu amo muito ela. Ela faz parte disso. Gente, é muito importante. Ela é muito importante pra mim. Nossa, que alívio. Não tem palavras, sabe? Parece que é um sonho. Amiga, foi tudo... Ai, não tô conseguindo falar. Foi tudo certo pra isso, cara. Foi Deus que preparou tudo. Foi, amiga. Foi. Estamos indo jantar agora. Gente, a gente me almoçou. Eu e ela, porque... Cara, eu tô com uma fome que eu vou comer que nem uma louca. Não, eu tô com vergonha de fazer meu prato. Oxe, eu tenho vergonha de nada. Comer, né? Oxe, não tenho vergonha de nada. Gente, olha todo mundo aqui. A gente tem o Tiago ali levantando a mão. É o nosso redator. Então ele fez os roteirinhos, ele vai estar lá. Então, não sei o que aconteceu no meu prato, mas é isso, gente. É isso que eu peguei. Com certeza eu vou repetir. Gente, todo mundo já foi dormir, só ficamos aqui. Eu não tô aqui, né? É só meu povo. Eu vou ouvir a Jéssica. É, estamos conversando, falamos sobre trabalho e tudo mais. E eu já vou dormir, já é meia-noite e vinte. Minha mãe tem que acordar cedo pra finalizar esse cabelinho. E é isso, até amanhã, tá? Oi, Jéssica. Bom dia. Vitória, toda fina aqui. Meu Deus. Mas enfim, gente, olha esse café da manhã, que coisa diferente. Banana da terra, cuscuz. Né, eu costumo comer o quê? Ovo e pão francês. Acabou, e um cafézinho colente. Gente, a hora da piscina. Nossa, é enorme a piscina. Gente, horário de almoço. A Yara já está aqui fazendo o pratinho dela de boneca. Olha, a Duda também que tá aqui, ó, já. Tô olhando, tô olhando. Fazendo o pratinho dela. Olha, agora tem pão francês. Gente, eu acho que eu não mostrei pra vocês o almoço. Ah, é, eu tô com o café da manhã, né? Mas enfim. Tô com a mesa, lá. Tô com o corte, sabe? Gente, a única soltar eu preparo pra vocês. É o café da barco muito controlado. Um melhor que a outra. Vocês vão montar de fora dessa, né? Gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau. Tchau. Gente, hoje já é domingo, o dia do encontrinho. E eu dei uma sumida aí, tá? Porque, gente do céu, é difícil de eu gravar. Porque a gente conversa muito, é muita empolgação, assim, a gente até esquece de ficar pegando o celular. Mas eu gravei bastante lá pro Instagram, tá bom? Então se vocês não me seguem no Instagram, me sigam lá. E hoje é dia do encontrinho, eu acordei 6h40, 6h não, 7h40. Já estou aqui pronta nada, tô de pijama ainda. Gente, hoje tá muito lindo, porque sempre acorda aqui, tipo, nublado. E hoje acordou já com sol. Vou mostrar pra vocês. Ó, a minha sacada é da Vitória. Olha, gente, que linda. Mas enfim, gente, agora eu vou tomar café. Vou mostrar o café da manhã. E é isso. O café da manhã... Gente, eu pedi um omelete. Olha o toque do omelete. Não se mexe, não termina. Ah, vou dividir com a Mabes. Olha a Vitória sendo fina até no café da manhã, né? Gente, só pra tirar foto. Ah, aham. A Mabes, o café da Mabes. Um pouquinho de café da Duda. O meu é o menos saudável. Nossa, é mesmo? Não tem que pegar os pôlos. É uma fritura, bolo. E o da Jéssica. Olha isso, fino também, gente. Um pãozinho. Um pãozinho. Aqui é a da Camila. Cadê a Camila, gente? Eu vou pegar uma coisa, né? Ah, tá. As paulistas, tudo doida com a praia. Estão levando caldo. E aí, e aí, e aí. E aí, nós aqui, ó. A gente nordestinha, né? É, e as paulistas ali, olha. Se fazendo na praia. Só cuidado, mano. Tá agitado, tá agitado, viu? O mar aqui. Mas é muito bonita aqui a praia, gente, ó. É bonita. Tá um solzão hoje. Gente, estou aqui no quarto. Eu só fico aqui no quarto delas. É. Eu vou dormir ali, ó. Eu e a Mabes. A Jéssica tá aqui. É só bacana, acho que eu falo pra mim. Tá brincando. Tô aqui, no quarto dos outros, sim. Aí a Jéssica tá finalizando o cabelo dela. E a Duda também, gente. O meu já tá finalizado, porque é a Ludic finalizou o meu. Eu só vim da rua. Eu me dei bem. Nem teve trabalho. Pois é. É muito princesa. É muito princesa. É muito princesa. O óleo mineral. Ele é liberado ou é proibido? É liberado. Óleo mineral. Caraca Gente, já se passaram alguns dias Eu esqueci de finalizar o vlog Mas assim, gente, foi uma coisa surreal Foi a primeira vez andando de avião Vocês viram aí o meu perrengue Mas foi muito incrível, gente Eu fiquei muito feliz de conhecer as meninas Foi minha primeira experiência desse jeito, sabe Eu já fiz outras viagens a trabalho Mas não assim, sabe Que tinha gravação, tinha roteiro e tudo mais Eu espero que vocês tenham entendido Como que ficou esse vlog Eu acho que a edição deve ter arrasado aí Porque ficou com muitos takes, né Então, edição, muito obrigada Eu gostei maravilhoso Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá Deixa muito like porque é um vídeo Gente, olha a chuva que tá aqui, o trovão Que é um vídeo muito importante pra mim Um vídeo muito importante aqui no canal Tá, então é isso Um beijo, tchau, tchau E até o próximo vídeo Eu fui Seus lindos Tchau, tchau Tchau, tchau